Peguem-nos para determinar a amplitude e o período de y igual a menos 1 meio cosseno de 3x. Então, a primeira coisa que temos de nos perguntar é o que é a amplitude? A que é que se refere? Bem, a amplitude de uma função periódica é apenas metade da diferença entre o valor máximo e o valor mínimo que a função assume. Então, se eu fosse desenhar uma função periódica como esta, que oscila apenas entre dois valores, deixe-me desenhar um pouco melhor. Então, é uma função que oscila entre dois valores, assim, entre este valor e este valor. Agora, pegamos na diferença entre os dois e metade desse valor é a amplitude. Outra maneira de pensar sobre a amplitude é verificar quanto é que a função varia em relação à sua posição intermédia, à posição de equilíbrio. Bem, temos aqui y igual a menos 1 meio cosseno de 3x. Qual é que vai ser a amplitude desta função? A maneira mais fácil de pensar sobre isto é ver o que se está a multiplicar à função cosseno. E isso também poderia acontecer se fosse uma função seno. Temos o valor de menos 1 meio a multiplicar pela função. Assim, nesta situação, a amplitude vai ser o valor absoluto de menos 1 meio, que é igual a 1 meio. E podem estar a perguntar-se por que razão não dei importância ao sinal. Por que é que se faz o valor absoluto? Bem, o sinal de menos apenas inverte a função em relação ao eixo do x. Não vai mudar o valor da variação entre a posição máxima e mínima. Um outro aspecto que é capaz de vos estar a fazer pensar é por que é que a amplitude tem simplesmente a ver com o valor absoluto desta coisa? E para percebermos o motivo, temos de recordar que a função cosseno, ou a função seno, varia entre 1 e menos 1, se for apenas uma função simples, por assim dizer. Portanto, neste caso, estamos apenas a multiplicar os vários valores da função, que variam entre 1 e menos 1, por menos 1 meio. E assim, se normalmente a amplitude, se não estivesse aqui qualquer coeficiente, se o coeficiente fosse 1 ou menos 1, a amplitude seria apenas 1. Agora, os valores ficam diferentes por estarem a ser multiplicados por esta quantidade, por este coeficiente. Então, a amplitude é 1 meio. Agora, vamos pensar sobre o período da função. O período. Então, a primeira coisa que vos quero perguntar é o que é o período de uma função periódica? A que é que se refere o período de uma função assim? Bem, deixem-me acrescentar os eixos à representação gráfica desta função aqui. Vamos dizer que este aqui é o eixo dos y e vamos dizer que este aqui é o eixo dos x. Então, o período de uma função periódica é o comprimento do menor intervalo, que contém exatamente um ciclo completo, um padrão que a função periódica repete. Então, o que é que será que querem aqui? O que é que se está a repetir? Vamos ver. Então, vamos para baixo e depois para cima, assim. E, a seguir, vamos novamente para baixo e, em seguida, para cima. Portanto, neste caso, o comprimento do menor intervalo que contém um ciclo completo, este aqui pode ser visto como um ciclo, o padrão que se repete. Então, este comprimento entre este valor e este corresponde a um período. E entre este valor e este é outro período. E há múltiplas opções. Este não é o único ciclo que podemos escolher. Podemos dizer assim, bem, vou definir aqui o meu ponto de partida, depois vou para cima e, em seguida, para baixo, assim. Então, é possível dizer que este é o menor comprimento correspondente a um ciclo. E também é possível ir no sentido negativo e encontrar um ciclo completo. Assim. Mas, seja qual for a forma que fizermos, iremos obter o mesmo comprimento para um ciclo completo. O mesmo comprimento para ocorrer a repetição do padrão. Então, visto isto, qual é o período desta função aqui? Bem, para descobrir o período, basta pegar em 2π e dividi-lo pelo valor absoluto deste coeficiente aqui. Então, dividimos-o pelo valor absoluto de 3, que é apenas 3. Obtemos 2π sobre 3. Agora, é preciso pensar porque é que isto funciona. Bem, se pensarmos apenas na função cosseno tradicional, simples, a função cosseno ou seno, simples, ambas têm um período de 2π. Se pensarmos no círculo trigonométrico, se começarmos em zero, 2π radianos depois, estamos de volta ao início. Mais outros 2π radianos, estamos de volta ao início. E se formos no sentido negativo, também. Se formos menos 2π, estamos de volta ao ponto inicial. Para qualquer ângulo que se escolha, se avançarmos 2π, estamos de volta à mesma posição. E se formos menos 2π, também estamos de volta à mesma posição. Assim, o período destas funções é 2π. O período destas funções é 2π. E a razão por que isto faz sentido é este coeficiente nos fazer chegar a 2π muito mais rápido. E então, agora, o período vai ser um número menor. O comprimento aqui envolvido é menor. Porque ao estar a multiplicar por 2 terços, chegar a 2π demorará menos, será 3 vezes mais rápido. Agora, podem estar a perguntar-se porquê que usamos o valor absoluto aqui. Bem, se este número fosse negativo, levar-nos-ia a menos 2π mais rapidamente. Mas, de qualquer forma, completar-se-ia um ciclo. Então, agora que já vimos isto, vamos visualizar estas duas coisas. Vamos realmente desenhar a função y igual a menos 1 meio cosseno de 3x. Então, deixem-me começar por desenhar os eixos. Este é o meu eixo dos y. Este é o meu eixo dos x. Isto aqui é 0. x é igual a 0. E agora, deixem-me desenhar uma linha auxiliar em x igual a 1 meio. Aqui. Então, aqui, x é igual a 1 meio. Esta função não foi deslocada nem para cima nem para baixo, porque, para isso acontecer, teríamos de acrescentar uma constante aqui, fora da função cosseno, e não é esse o caso. Então, isto é 1 meio. Aqui embaixo, vamos dizer que é menos 1 meio. Então, deixem-me desenhar aqui também esta linha auxiliar. Estas linhas vão facilitar o desenho da função mais tarde. E o que é que acontece quando x é 0? Bem, o cosseno de 0 é 1, mas vamos multiplicar por menos 1 meio. Por isso, vai ser menos 1 meio, aqui. E agora, vai começar por subir. Só pode ir assim, neste sentido. Está limitada por estes dois valores, menos 1 meio e 1 meio. Vai começar a subir, depois volta para baixo e regressa ao ponto original, aqui mesmo. E a pergunta é, quanto é esta distância? Quanto é este comprimento? Quanto é que este comprimento vai ser? Bem, nós sabemos que o seu período é 2π sobre 3. Vai chegar a este ponto 3 vezes mais rápido em relação à função cosseno tradicional. Portanto, isto vai ser 2π sobre 3. E se avançarmos outro comprimento de 2π sobre 3, se avançarmos outro comprimento de 2π sobre 3, vamos voltar a este mesmo ponto novamente. Então, avançando mais 2π sobre 3, portanto, neste caso, estamos em 4π sobre 3 e completamos outro ciclo. Então, este comprimento aqui é um período. E também é possível fazer a mesma coisa no sentido negativo. Portanto, este ponto aqui seria menos 2π sobre 3. E em relação à amplitude, vemos que é 1 meio. Como? Há duas maneiras de pensar sobre isso. A diferença entre o ponto máximo e mínimo é 1 e metade de 1 é 1 meio. Ou então, podemos simplesmente dizer que se afasta 1 meio da posição intermédia. varia 1 meio da sua posição de equilíbrio no sentido positivo ou no sentido negativo.